Bem, mais uma vez, estamos aqui. Antes de ler, agora não declamar, ler a poesia, vou falar sobre este livro, que é o Semente da Paz. Este foi um projeto que durou cinco anos, que era para as crianças de quarta escola a cada ano. Era dado para cada criança, faziam poemas, tinham seus padrinhos e recebiam seus livros. Este ano não se conseguiu o patrocínio. Eu colaborei de uma certa forma e estamos fazendo a Semente da Paz internacional, não é apenas para as escolas. 50% dos exemplares são distribuídos em escolas, academias de liga, instituições, governos e já está no Vaticano, já foi entregue ao Papa, já foi entregue a países aí de paz, que não são em paz também, porque eles precisam dessa mensagem. E todos aqueles que participaram estão recebendo um título de agente da paz pela divulgação que está fazendo pela paz. Este aqui é o do Alexandre, que vai receber também agora. Então, pretendemos um ano que vem fazer um outro.